Alexandre XRE300 Estamos indo ali fazer um passeio de leve Estamos aqui no ramal Arena Pernambuco Ligando a PS5 a BR-408 em Pernambuco Quero mandar um salve aí para o Luiz Tamioso Que comprou uma VES650 TR A moto igual a essa aqui mudando a cor e o grafismo Show de bola viu E para ele caiu melhor do que para mim Porque ele tem a altura certa Ele tem 1.84 1.84m 1.84m E casou bem a moto Está curtindo bastante viu Quero mandar um salve também para todas as mulheres do Brasil Principalmente as motociclistas Dona Geilza A mãe do Rogério Um salve também R-silva 013 Mesma coisa Passando aqui na Arena Na Arena de Pernambuco Está aí movimentado Não deu mais para pegar o pôr do sol Já são 17 horas e 16 minutos Já são 17 horas e 16 minutos Mais um salve também para o canal Dai e Miguel Dai e Miguel Ou Day e Miguel Eles são lá de Capivari São Paulo O casal O casal O casal Renan E Daisy se não me engano Eles tem Uma VES 650 Igual essa aqui Sendo da cor verde A TR né Completa para viajar E ela também tem uma Ninja 300 No canal dela Ela ensina as Colegas mulheres A perder o medo de andar de moto Afinal você só tem medo daquilo que não conhece Conheça a moto Comece a andar Autoescola Vai pegando gosto pela coisa Depois você vicia e não quer mais o largar E um abraço para todas as mães do Brasil Estou usando a câmera GoPro Hero 5 Como modo Pro Tuning ativo E com ISO 6400 Para captar melhor as imagens noturnas Olha as flores ali Ficou legal Lembrou lá Os vídeos que eu vejo Da Serra do Rio do Rastro Tem as flores azuis Que eu acabei de me esquecer Que eu acabei de me esquecer Mas se o Luiz Tamiuso estiver assistindo o vídeo Ele vai lembrar aí Manda um salve pro Luiz Carlos do canal AlienMotors O Pedro do canal Laranja Mecânica Oi Turma E dá um salve pro Queiroz Canal Queiroz ES Ficam aqui as saudades Do colega Thiago Da Souza Raider Mandar um abraço pro Thomas O irmão do Thiago Câmara de gente boa viu Pra Dona Cristina Sua mãe E o Sandro da Cava 7 Tá sempre aí curtindo os vídeos E a motoca dele é show viu Cava Zaki É a Cava Zaki 700 cilindrada Antiguinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos para um Um pedacinho da BR-400 BR-232 E aí Aqui é o finalzinho dela Ou o começo Deve ser o começo né Porque começa da capital né Mas quem vem do interior Mas quem vem do interior Aqui é o finalzinho E aí Vamos mandar um salve pro Alegru Do canal Alegru né É o Alexandre lá de Guarulhos E aí E aí E aí Eu acho que a gente vai pegar um A água com pista bem movimentada Viu E aí E aí E aí E aí E aí Não dá mais pra ver O display da câmera que já tá um pouco escuro Aqui Aqui acumula bastante carros Porque tem um radar Que é de 60 mas a turma para Parou É 60 bicho Aí ali na frente tem outro A menos de Acho que não tem 100 metros de um pro outro né 50 a 100 metros Tem dois radares E esse aqui tem uma peculiaridade Ele pega quem Que estiver andando no acostamento Hehehe Eu tenho câmera dos dois lados Pra pegar as duas faixas Eu tô usando aqui É um carregador Ele tem A tomada que eu tô usando tem 2A 5V 2A Pra carregar o celular Eu assisti o vídeo Do Luiz Tamioso né Que ele comprou o suporte aqui Confeccionado por uma impressora 3D Mas Quando eu quase ia comprar Aí eu assisti outro vídeo De um De um colega Que tem uma vestes dessa aqui Igualzinha Branca Mesmo modelo TR E Ele comprou esse mesmo suporte Talvez Há mais tempo Do que o Luiz E ele me avisou Que o dele trincou Que o plástico fica quebradiço Com o tempo Não muito tempo Aí eu fiquei meio receoso de comprar Aí eu achei um modelo metálico Que é de metal né No mercado livre também Aí eu fiquei interessado De comprar esse metálico Não é tão bonito feito Feito pela impressora 3D Que aquele ali ficou fera Ficou muito bonito Com o nome da moto Tudo Mas É É Um pouco fraco né Não sei se acontece Com todos Mas com um colega Colega daqui de Pernambuco Aconteceu de o dele trincar Ficar Quebradiço 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 De tão espaçoso Que é Falando do cara Da Salveiro Acho que era a Salveiro Uma vermelha Ou é uma estrada Sei lá Bom Acho que o vídeo Já está grande Vou dar um corte No vídeo E nos vemos No próximo vídeo Viu Aqui para a direita Que tem Tinha uma ambulância Na esquerda Ela foi para a direita Também A ambulância Foi o carro de polícia É isso aí Vou dar um corte no vídeo E até mais